Com os prejuízos causados pela seca na safra de grãos do semiárido brasileiro, é comum também a perda de rebanhos pelos sertanejos. Este ano, 200 mil toneladas dos estoques públicos de grãos de milho foram liberados para que os pequenos e médios produtores possam comprar ração animal mais barata. Quando o milho acabou, você pode ir forrar de ração, acabou. Aí eu descobri essa mina, que é a Conab, e aí eu comecei a comprar pela Conab. Eu já tinha imaginado até de parar o criatório e procurar outros meios de buscar alguma renda. A média cobrada pela saca no sertão é de R$ 45,00. Com o subsídio do governo, o valor fica em R$ 18,10. Para aderir ao programa, o criador precisa possuir a Declaração de Aptidão Autonave, a DAP, e está localizado em município com reconhecimento de situação de emergência. Facilitou muito a ração para os bichos, o trabalho, porque a gente tem que, se não tivesse esse milho, comprar a ração mais cara, tem que buscar outra ração fora. Cada agricultor familiar pode comprar até 3 toneladas de grãos de milho, e a quantidade pode chegar até 3 mil toneladas para as cooperativas. Aí a gente veio em Igaci, pegou a DAP, pegar o comprovante de vacina dos animais que a gente tem lá no cadastro. Aí quando chegamos lá, dei uma proposta, mandaram para uma CO. Aí depois a gente foi lá para saber o resultado. Aí tem chegado aprovado, aí eles puxam lá uma notinha, mandam a gente pagar lá no Banco do Brasil, e voltam, pegam o milho e trazem para cá. Para saber mais sobre o programa Vendas em Balcão, informe-se nas superintendências regionais da Conab, nas prefeituras, nos sindicatos do trabalhador rural ou nas empresas de assistência técnica e extensão rural do seu município. Mais informações, www.brasil.gov.br barra seca semiárido.